Música Muruca, movimento, compras, fim de ano. Cara, 25 de março é um negócio de louco, né? Que ninguém entende, né? É o maior shopping a céu aberto de São Paulo. Ela tá no meio entre o Marco Zero de São Paulo, o Centro Antigo e o Mercadão. Antes de ser uma rua, isso daqui era um rio, né? Tinha Porto Geral ali, que era um porto mesmo, onde encostrava as embarcações. Tinha um comércio, eram mascates ainda, vendiam em porta em porta. A veia comercial da região continuou, né? Tem um sortimento de produtos muito elevado numa região concentrada, né? Não tem quem não conheça 25. Tudo que você quiser, você procura, você acha na 25 de março. Meu bisavô, ele trabalhava como camelô e aí ele se estabeleceu aqui na 25. Foi a nossa primeira loja, né? A gente tem uma coisa afetiva por ser uma casa mesmo, né? Eles moravam aqui. A gente é bem especialista em tapete, que a gente importa bastante. E em cama, mesa e banho, desutilidade doméstica. Eu vinha desde muito cedo, uns 5 anos, e foi sempre meio uma brincadeira. Já fiquei no pacote, nas costureiras pra pegar a cortina. Já trabalhei como vendedor. E é um motivo de bastante orgulho, né? A empresa tem 900 funcionários e nós temos aqui na região central da 25 de março, quatro shoppings. É uma empresa familiar, já estamos na quarta geração. A especialidade era tecido. Agora, cada andar tem um departamento. Primeiro andar, cama, mesa e banho. Terceiro andar, tapetes. Quarto andar, tem lingerie. É uma linha de montagem, né? É uma mercadoria que chega, mercadoria pra atender, o vendedor. São tantas mercadorias e tantos fornecedores, a gente tem um departamento de compras com cada gerente na sua área. Aproximadamente em 160, 170 mil itens. Isso contando com todos os segmentos de armarinhos, bazar, papelaria. No cotidiano nosso, a gente conta demais com todos esses colaboradores, companheiros ativos mesmo na loja, que a gente pode contar no dia a dia pra abrir, pra fechar. Na rede, em torno de 1.800 funcionários direto. Hoje eu já tô na gerência aqui da matriz há nove anos. Muito bem satisfeito. Não tenho a mínima intenção de sair e me desligar da empresa. A gente tá na segunda geração, né? Começou com o meu pai, com o meu tio. E eles trabalhavam na feira. E na feira eles viraram empregados. Depois de um tempo decidiram abrir o próprio negócio. Até vai fazer 62 anos esse ano. A especialidade da loja é meias, cuecas, no Jiris, linha noite. Ao invés de ficar variando muito o tipo de produto, a gente gosta bastante de se especializar cada vez mais. Eu faço tudo. Abro a porta, faz pacote, barrichão, registro no caixa. Mas eu sou diretor da empresa. Mas eu faço de tudo um pouco. Uma coisa interessante que deve se falar da assistência técnica é assim. Você aprende, você trabalha, 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 trabalha. Daqui a três anos, tudo que você aprendeu, joga no buraco e começa tudo de novo. Porque os celulares, quando você vai, ficando craque. Já vem outro aparelho e outro, e outro, e outro. Eu trabalho com celular já faz 15 anos. Eu fui um dos pioneiros aqui em São Paulo. E eu coloco lá na placa, lá na frente, consertos na hora. Uma hora eu faço o conserto, ele já leva o celular dele com três meses de garantia. E honestidade acima de tudo, né? Tem clientes meus que delizam comigo e mandam via Cetex. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, né? Vim a trabalho pra cá. Falou pra mim que tinha jeito de arrumar o telefone. E assim, fiquei satisfeito com o trabalho. O pessoal aqui é muito carismático, preço muito bacana. Show de bola. A gente borda com o logo da empresa. Se você quiser bordar uma toalha com o seu nome, a gente borda também na hora. Você faz caneca com a foto. Nós somos de Campolim Paulista. E dessa vez a gente veio atrás de uma toalha que pudesse bordar, né? A gente vai fazer um encontro de mulheres lá. E aí a gente vai dar um presente personalizado. Vem de Santos. Eu cheguei aqui, era umas nove e meia a hora. Quase duas horas da tarde. Então a gente vem, vai andar por andar, aí almoça. Tem gente que quer comprar mil metros de tecido. Tem outros que querem comprar um metro. Nós temos atacado e varejo. E tem o atacarejo também, que é o atacado com varejo. Vem muita excursão de fora de São Paulo. Eles encostam tudo na região do Brás. Depois vem tudo pra 25 de março. Eu sou de Mococa, eu tenho uma loja de armarinhos. Então eu compro aqui e revendo lá. O preço daqui não tem igual, muito bom. Atende eles, embala a mercadoria. Geralmente vai pra transportadora. Ou a gente entrega, ou eles mesmos levam no ônibus. A gente termina atendendo, no caso, o Brasil todo. Muitas empresas gostam de testar os produtos deles aqui. Porque a gente é um mini Brasil. A gente atinge A, B e C de classe social e o Brasil inteiro. Então se o produto funcionar aqui, ele funciona praticamente em todo lugar. As pessoas não encontrassem o que elas procuram. Porque eles não voltavam, né? E tá sempre lotado, todo dia tá lotado. Tá, pra mim aqui eu acho que é o ponto-chave do negócio. Eu falo que aqui é uma escola de vida diária. Porque aqui cada dia é um flash, cada hora é uma coisa que você aprende. E é uma paixão, né? Trabalhar na 25. Nunca tem uma coisa que se repete. É sempre uma história nova. A veia dos comerciantes daqui é vender. Não tem outra coisa pra você falar. Ah, o pessoal gostou de vender. Dia 25 de março tá comemorando mais um aniversário. Esse ano são 152 anos de 25. De muita tradição, comércio, descontos, peixes baixos. Meu sogro casou no dia 25 de março. E ele sempre falava assim, casei no dia 25 de março porque eu gosto muito dessa rua. É um mês que a gente se vê hoje e nunca triste. Tchau, tchau. Tá sostenida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.